Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Dose Dupla USA. Hoje o vídeo é informativo. Hoje o vídeo é para tirar todas as suas dúvidas sobre como tirar a carteira de motorista aqui em Massachusetts. Muita gente tem postado que já está se inscrevendo, que já fez agendamento. Será que realmente já está funcionando? Outras dúvidas. Podemos transferir carteiras de outros estados para Massachusetts? Podemos tirar CDL, que é a carteira comercial, para veículo comercial, caminhões, etc. Para moto, podemos tirar carteira, será? Vamos tirar todas as dúvidas agora. Espero que você goste do vídeo. Espero que você se inscreva no canal e compartilhe. Porque neste vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas. E você compartilhando, você vai ajudar a nossa comunidade também a tirar as dúvidas de como proceder para tirar a carteira. e não cair em falsas esperanças. Em todas as ocasiões aparecem esperças querendo tirar vantagem e vendem facilidade. Dizendo, ah, pode vir que eu já vou lhe cadastrar, vou lhe escrever, você vai ser um dos primeiros e tal. Nada disso. Assista o vídeo, tira todas as suas dúvidas e veja como é que você deve proceder e como é que vai ser. Na realidade, com informações oficiais. Tá bom? Aqui do Massachusetts. Fica aí no vídeo agora. Então, a gente está se preparando para poder fazer isso. Como é que vai funcionar esse processo? Eu ouvi em muitos lugares que a gente, a partir de hoje, segunda-feira, já pode marcar para tirar a carteira a partir do dia 1º de julho. Isso não procede. Isso não funciona. Porque o nosso sistema ainda não está adequado para receber o pedido de pessoas que vão tirar a carteira e que não têm o documento. O documento que eu digo, a situação imigratória é regular nos Estados Unidos. O nosso sistema de software, no momento, não comporta. A gente já tem uma empresa e essa empresa está trabalhando nesse software para com que a gente, a partir do dia 1º de julho, a gente possa receber esses novos pedidos. Existe a possibilidade de que esse pedido possa ser feito antes. A gente pediu isso à empresa, mas a empresa ainda não garantiu. Então, por agora, os pedidos só vão poder ser feitos a partir do 1º de julho. Eu vejo muita empresa aí, muito lugar de preparação de taxa, até muitas ONGs, organizações não-governamentais brasileiras, já dizendo, vem aqui porque a gente já vai fazer o seu horário de reserva. Gente, isso não existe. Eu estou, como você falou, a governadora me colocou nesse grupo de 15 pessoas. Eu me reúno com a Moura Veículo 3 vezes por semana, para você ver como isso está assim. A cada dia, a gente vai... Sem dúvida, olha, a gente vai... Todo esse sistema que eu falei para você, que a gente está traduzindo e tudo mais, inicialmente vai estar disponível em 15 línguas. Então, até isso, a gente precisa estar preparado para poder... Não é tradução de Google, né? Você tem que estar preparado para poder fazer uma coisa profissional. A minha chefe, a governadora do Estado, quer com que isso seja uma implementação, assim, quase que perfeita. Perfeita vai ser impossível, mas quase que perfeita. Uma outra coisa que é bom alertar. Mas quase que perfeita. Uma outra coisa que é bom alertar. A partir do dia 1º de julho, ninguém vai poder ir na Moura Veículo para poder tirar a carteira de motorista. Isso só vai ser feito, como é agora, não vai ter diferença, através de marcação de horário. Você vai ter que marcar um horário. Um agendamento. Isso. Como é que esse horário vai funcionar? Você vai no website, vai marcar esse horário. E aí você vai esperar receber um e-mail, onde o primeiro local que esteja disponível, você vai poder tirar. Você vai escolher a área. Por exemplo, você mora em Framingham. Quando você vai no sistema, você vai escolher a área de Metro Oeste. E assim que os horários nessa área estiverem disponíveis, você então vai receber um e-mail. E nesse e-mail, você vai ter o local onde você vai fazer e o horário que você vai fazer o teste. Aí sim, com a cópia desse e-mail, você vai na Moura Veículo para poder iniciar esse processo. Do mesmo modo que funciona agora. Então não está pronto isso ainda. A gente está acelerando, trabalhando bem louco, para que isso aconteça. A gente colocou, a minha chefe colocou 45 milhões de dólares na Moura Veículo, porque ela quer essa implementação quase que perfeita. Mas, no momento, ainda não existe e a gente está se preparando para com que isso aconteça. Se você não tem o seu passaporte em dia, você não vai poder tirar a carteira de motorista. Se você não tem o passaporte em dia, mas se você tem a matrícula consular, que no caso brasileiro, o consulado emite, aí sim, você pode utilizar isso ao invés da carteira de motorista. Moto e carro normal. Se você tem carteira de outro estado e já foi vencida, você vai precisar fazer os dois testes normais para poder voltar para cá, porque a sua carteira já venceu naquele estado. Ok. O governo anterior, o governador Charlie Baker, colocou o regulamento da lei. Ele colocou que teria que dar aquela denial do Social Security, ou seja, aquela carta que você teria que ir no escritório do Social Security e para eles darem uma carta a você negando o seu Social Security, e aí você traria aquela carta para a Moura Reina. Para facilitar a vida da nossa comunidade, minha chefe determinou a mudança desse regulamento. Ou seja, você vai ter só que levar um affidavit, uma declaração em inglês, e a gente vai ter a cópia dessa declaração no nosso website, onde você vai poder tirar a cópia, assinando isso e comprovando que você, ou seja, dando essa declaração que você não tem o Social Security. Isso vai ser o suficiente, você não precisa tirar, ir ao escritório do Moro Veículo para poder tirar aquela carta. Além disso, os documentos vão precisar estar em dia, como eu disse, o passaporte. Tem uma grande dúvida aí em relação à tradução de documento brasileiro, por exemplo, a tradução do meu certificado de certidão de nascimento. Essa certidão vai poder ser feita em qualquer lugar. O Consulado Brasileiro não dá a tradução para você. Então, o que é que você vai fazer? Você vai, de repente, numa ONG, ou em algum local, ou se você souber fazer em casa, vai ter que estar traduzida para o inglês. E embaixo vai ter que ter um certificado, ou seja, não certificado ao outro documento. Alguém que traduziu para você, o tradutor, certificando. Eu, Marconi Almeida, certifico e dou fé que essa tradução é a tradução correta do português para o inglês. Meu nome, meu endereço, o telefone é assinado por mim. Ou seja, é um tradutor certificando no documento que aquele documento é válido. E aí você vai levar a original da certidão de nascimento com essa tradução que o Moro Veículo vai aceitar. Vai poder entrar na carteira de Massachusetts, mas tem que ver qual foi o cancelamento da carteira naquele estado. Se foi um problema de fraude, que tipo de problema? Porque é importante a gente saber que as Moro Veículos são interligadas. O sistema daqui faz ligação com o sistema de Nova York e com outros estados dos Estados Unidos. Então tem que saber por que a sua carteira foi cancelada. Fui cancelada porque venceu. Fui cancelada por fraude, mas independente disso, caso não tenha sido fraude, e aí você vai ter que sofrer as consequências aqui em Massachusetts, como a Moro Veículo que já disse, de até 500 dólares e a suspensão de até um ano, você vai poder tirar a sua carteira normalmente. A gente quer facilitar o máximo que seja para que as pessoas possam tirar a carteira. O problema da CDL é que você vai dirigir caminhões em outros estados e são rodovias federais. E devido a isso, você vai poder tirar só a carteira normal e a carteira para Moro. Muito bem. A transferência. Isso vai acontecer do mesmo modo. Você vai precisar fazer a transferência daquele estado para cá. Ou seja, se a sua carteira não venceu, você vai precisar passar pelo teste escrito aqui em Massachusetts e transferir essa carteira para cá. Se for carteira de outro estado, por exemplo, for carteira do Brasil, inclusive a gente se reuniu com o consulado brasileiro e com vários consulados há duas semanas atrás. Colômbia e outros estados pedindo a eles a cópia de documentos brasileiros para que os funcionários de Moro Veículo possam reconhecer os documentos. Se você tem carteira de outro estado, ou seja, de outro país, nesse caso o Brasil, que é um país que os Estados Unidos reconhece, se a sua carteira estiver em dia, aí você vai poder também utilizar isso como transferência para a carteira. por escrito ou no computador. E além disso, você vai fazer o seu teste prático. E a pergunta é, a Moro Veículo vai ter intérprete para mim para fazer o meu teste prático? A gente vai ter, no entanto, devido à demanda e devido ao número limitado de intérprete que existe no mercado, a gente está abrindo uma exceção. Você vai poder levar o seu próprio intérprete, seja seu tio, sua tia, seu amigo, seja quem for, e para poder fazer o teste junto com você. Está dentro do carro e traduzindo para você fazer o teste prático. Nossa, que coisa boa, hein? Dentro de 30 dias você recebe a sua carteira. Que coisa boa, hein? O Estado está sendo uma mãe para nós, né, Marconi? E é importante a gente lembrar uma coisa. Primeiro de julho a gente não vai poder ir lá. Eu estou enfatizando isso porque a gente está com receio que a comunidade vá, faça aquela fila enorme lá na porta da Moro Veículo. Tumultue a... Faça tumulto, né? Faça tumulto. Se você não tem o seu horário nas mãos, você não vai poder fazer. E o seu horário você vai receber por e-mail. Uma coisa que eu estou tentando fazer com a empresa que está fazendo esse software é com que, além de mandar um e-mail, mande uma mensagem de texto. Eu expliquei para eles. A nossa comunidade não é muito com e-mail. A gente é mais com mensagem de texto. Não, não é mesmo. Não é mesmo. Pois é. Então, a gente está tendo... A empresa está olhando isso para eles se ajustarem para ver se, além de mandar e-mail, se eles vão poder mandar mensagem de texto. Porque são duas empresas diferentes. Uma que faz a marcação do horário e o outro ligado ao sistema que já vai entrar no sistema da Moro Veículo. Você vai precisar pagar as suas taxas antes, com antecedência, e já chegar lá com isso tudo pago para fazer o teste que você vai poder fazer em português, que é o teste por escrito, ou no computador. E, além disso, você vai fazer o seu teste prático. Pessoal, muito esclarecedor, não foi? Espero que tenham gostado. Peço, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu joinha e comentem. E, principalmente, compartilhem, espalhem para todo mundo, porque essa informação, nesse momento, está sendo, mais do que nunca, necessária. Porque já tem muita gente espalhando coisas erradas, coisas falsas. Então, vamos acabar de uma vez com isso e ficamos na expectativa de que dê certo, como ele falou, antes do dia primeiro comece. Mas, se não, é só a partir do dia primeiro mesmo. Tá bem? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.